É isso aí, nós estamos aqui dentro da feira de São Cristóvão, na entrada da feira de São Cristóvão e eu quero mostrar a vocês que são regueiros, como chegar até a barraca Rádio de Tião Brasil. Estamos aqui na entrada da feira de São Cristóvão, você pode ver aqui o ponto de táxi, mas essa direção daqui da feira, essa direção é o pessoal que vem da Avenida do Brasil, vem por esse lado aqui, quem vem da Zona Norte, quem vem da Zona Norte, vem dessa direção e a entrada da feira de São Cristóvão, a entrada da feira de São Cristóvão, você tem aqui o caçula, o caçula, não, o caçula e ali o SBT, então, aqui a entrada da feira de São Cristóvão, você pode ver a entrada, a entrada principal, a entrada principal, a estátua da Luiz Gonzaga, vem comigo, vem comigo, a estátua da Luiz Gonzaga é a principal, a entrada principal da feira de São Cristóvão, vem comigo, vem comigo, aqui é o ponto de entrada principal da feira de São Cristóvão, a estátua da Luiz Gonzaga, você chegando na feira de São Cristóvão, pela entrada da estátua da Luiz Gonzaga, você vai estar na entrada principal, onde dá acesso à barraca de reggae, a barraca Rádio de São Cristóvão, aqui, por exemplo, você tem a bilheteria da feira de São Cristóvão, a bilheteria, e aqui, logo na frente, as catracas da entrada, vem comigo. Entrando na feira de São Cristóvão, Entrando na feira de São Cristóvão, você tem aqui a entrada, o corredor que dá de frente para a entrada da feira de São Cristóvão. Do lado esquerdo, é isso aqui, tem a região administrativa, e do lado esquerdo, situado, a barraca Rádio de Itchão Brasil. Como vocês estão vendo, como vocês estão vendo, a barraca fica situada nessa direção, lado esquerdo, lado esquerdo de quem entra? E as barracas do lado aqui, as barracas, elas não têm nada do lado de fora, como você está vendo, certo? Você vai ver como a barraca de reggae, a Rádio de Itchão Brasil, está cercada de outras barracas que querem o público que a Rádio de Itchão Brasil tem há mais de 10 anos na feira de São Cristóvão. É um público, é um público fiel, é um público que nos acompanha. Há mais de 10 anos. Estamos chegando, você vai ver aqui, já uma canga de Bob Marley. E aqui você está vendo a barraca Rádio de Itchão Brasil. Nós estamos cercados. Aonde você está vendo aqui, ó, a canga de Bob Marley. Se eu tirar essa canga, você vai ver Acarajé. Acarajé. Por quê? Uma barraca de Acarajé que está fechando a visão e da entrada do reggae. Por que que isso está aqui? Justamente querendo atingir o público massivo que vem para o reggae. De uma forma errada, interceptando a entrada das pessoas. Vamos mostrar para vocês as cangas. Como de Bob Marley. Está aí, ó. Olha o preço. Certo? Brasil. Atenção, você que está fora do país. Aí, ó. Bob Marley. Salvador da Bahia. Salvador. Pelourinho. Certo? Está vendo aí? Bob Marley. E mais. E vamos para o outro lado, o lado esquerdo da barraca Rádio de Itchão Brasil. Você tem aqui, por exemplo, uma barraca onde tudo está do lado de fora. E como eu mostrei para você, nas outras barracas, toda a parte de freezer é dentro da barraca. Está certo? E aqui está fechando a entrada, o visual da barraca do Rádio de Itchão Brasil. E por que isso? Porque querem o público que vem para a barraca. Querem antecipar, cortar a frente desse público que vem para a barraca para vender produtos para esse público, que é muito grande o público do reggae no Rio de Janeiro, que nos acompanha há mais de 10 anos. Então, como você vê, é uma coisa irregular, colocada aqui na frente, e chega numa situação que fica limitada a entrada. Apertado o fluxo de milhares de pessoas que entram para o reggae. Então, aqui está a barraca Rádio de Itchão Brasil, você tem a toca Rastafari, você tem cordão JMJ, você tem cordões feitos pelos índios, os índios brasileiros, índios que representam a nossa floresta, os índios, produtos que é contra a importação de artefatos, de acessórios da China. Aqui nós estamos lutando pelo emprego do Brasil, emprego do brasileiro. Aqui o índio, o índio tem uma vantagem, ele consegue tirar da floresta, são produtos da floresta brasileira, produzidos pelos índios, que nós comercializamos. Produtos 100% brasileiros, 100% brasileiros, os cordões que você está vendo aqui. Entendeu? Isso é feito contra a importação de produtos da China, nessa área de acessórios, está certo? Aqui você tem pulseiras grossas, finas, com Bob Marley, Senhor do Bom Fim, Brasil. E aqui, desse lado, os brincos, brincos, vários brincos, de clube de futebol do Rio, Rastafari, JMJ, Cristo e vários modelos. Tem aí, como tem aqui, os de pena, com as cores do reggae também, verde, amarelo e vermelho. Tá aí, ó. Mais adiante, mais adiante, você tem a camisa produzida pelo Didier Tião Brasil, reggae da feira, Bob Marley, com o chapéu nordestino, tradicional, na cabeça. Essa é uma montagem, né? Montagem, feita reggae da feira. As camisas, barato, 10, 15 reais. A camisa embaixo, a bandeira Bob Marley. As camisas, bandeira Bob Marley. Tá aí. Então, como você vê, como chegar à barraca Raiz de Didier Tião Brasil, é simples. É só você entrar pelo lado esquerdo, o lado esquerdo da feira de São Cristóvão, e você consegue chegar até aqui. Cheio de obstáculo pela frente, pra você driblar, pra você superar, e chegar até aqui, à barraca Raiz de Didier Tião Brasil. Pra as pessoas que seguem a Didier Tião Brasil pela internet, YouTube, Orkut, Facebook, vídeos, internet, nosso telefone, tá tudo aqui, pra que as pessoas acompanhem. E aqui você tem MP3 produzido pelo Didier Tião Brasil, exclusivo. Esse ano já são 5 MP3, já lançado. Então tem aqui, pra vocês. Certo? Então, já sabe como se dirigir, como encontrar a barraca Raiz de Didier Tião Brasil, a barraca Raiz de Didier Tião Brasil, no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Regue, Raiz de Didier Tião Brasil, é importante, está certa? Mostrando a entrada do regue, já que há muita coisa pela frente, bloqueando a nossa entrada, bloqueando o nosso visual. Está certo? São barraqueiros que não respeitam o nosso espaço, de mais de 10 anos. Nós não atrapalhamos ninguém, mas são atrapalhados. Fazer o quê? Né? Não é democrático, mas nós convivemos com tudo isso. Não é fácil fazer regue no Rio de Janeiro. Certo? Na Bahia, no Maranhão, Maranhão, cidade, né? Maravilha. É mais fácil. Mas aqui não, aqui há muito obstáculo. E a gente tem que contornar todos esses obstáculos. Certo? Então aguardo vocês. MP3, DVD, CD de regue, Raiz de Didier Tião Brasil. Sexta, sábado e domingo, na Feira de São Cristóvão. Barraca Raiz de Didier Tião Brasil, na Feira de São Cristóvão. Venha. Muito obrigado e até a próxima.